Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui dentro de um Sandero GT Line para te mostrar todas as 9 funções que existem no computador de bordo desse carro, inclusive o botão que você aperta para selecionar cada uma delas. Você sabe de verdade qual que é a opção de quantos litros você utilizou no último ponto de referência? Opa, está ansioso para aprender, né? Então, vamos lá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo que mais uma vez vai esclarecer como você vai utilizar o computador de bordo do seu carro. E esse aqui é um Sandero GT Line que eu estou fazendo no vídeo, mas pode ser utilizado para o seu Sandero, também para o seu Logan e talvez até mesmo para a Duster. Então olha bem para o computador de bordo, vê se é igual ao seu. E aí, meu amigão, você está mais uma vez aprendendo conosco e é uma alegria imensa te servir. Muito obrigado, tá? Olha, o que eu vou mostrar para você aqui agora é o botão o qual eu utilizo para poder mudar cada uma das funções. Vamos olhar comigo? Olha só, ele fica logo aqui e ele tem 3 pontinhos do lado direito ali, exatamente onde você aciona o lavador do seu para-brisa, tá? E também o limpador. Vamos lá? Só para você ter ideia, são 9 funções e cada uma delas eu vou passando apertando. Ele não tem a possibilidade de você retornar, ele só vai para frente. Outro ponto, para a gente fazer um exemplo, se você quiser zerar qualquer tipo de medição, e eu vou mostrar para vocês na sequência desse vídeo, você aperta e segura. Ponto. Apertou, segurou, ele vai zerar aquela medição ali, ponto de referência de todos os ídons. Ok? Então, bora lá que eu já vou começar, como sempre, fazendo o mais diferente, o mais difícil e aquilo que gera mais dúvida em você. Olha que interessante o computador de bordo da Renault, que eu não vi isso até hoje em nenhum outro computador de bordo, hein? E olha que tem muito mais que 300 vídeos aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Tá vendo ali que tá 4.2L? Olha que doideira, hein? 4.2L. E ali você nota que tem um ponto, um marco, tem uns pontinhos ali onde tá o carro. Sabe o que é isso? São quantos litros? Presta atenção para você aprender, para depois você não perguntar, hein? Mas eu vou ter o maior carinho de poder te responder. Mas presta atenção para você dar aula para quem tem o Sandero aí. Olha só. Ali significa que exatamente é uma métrica referente ao ponto de referência. E eu vou te mostrar qual que é ponto de referência e qual não é, e qual o odômetro total, tá? Então, ponto de referência que está sendo marcado no odômetro de ponto de referência, ali são quantos litros você gastou. Caraca, que maneiro. Olha que legal. 4.2L foi o consumo de combustível feito pelo carro no último trajeto, né? No último ponto de referência marcado. Olha que interessante. Eu nunca vi isso em nenhum computador de bordo. E vamos mais para você entender a sequência aqui, ó. Apertei mais uma vez o botão. Cliquei. Ali ele está mostrando que a média do consumo foi de 2.1. Então, pensa comigo. Quanto que deveria ser o trajeto para que eu faça uma média de consumo de 4.2, de 2, né? De 2.1 aí. Sendo que o carro, ele gastou, no último ponto de referência, 4.2 litros. Já fez a conta, né? É isso aí. Ele vai bater na casa aí de 8 quilômetros. Então, você viu que legal? Você consegue, tipo, confrontar o seu computador de bordo. Entendeu? Você não vai ficar naquela ideia de ter a necessidade de você verificar o tanque. Mas, se você quiser, aqui pode. Que ele vai ter duas viagens aqui para você poder marcar. Então, assim, é muito legal. É muito interessante você ter esse tipo de informação. Principalmente quem está preocupado com a eficiência do seu carro. Vamos para o próximo? Cliquei mais uma vez. Ali está quilômetro por litro. Tem vários pontinhos. E não tem absolutamente nada. Sabe o que significa isso? Que ali é o consumo instantâneo do seu carro. Então, vai ser aquele momento que você vai ficar louco, né? Porque vai ter horas que o seu carro vai fazer 30 por litro. Vai ter horas que ele vai fazer 6, 7, 10, 11, 17. Você fala, Luiz, meu carro está estragado. Não é isso. Vai depender do seu pedal e do seu trajeto. Quanto mais você pisa, mais ele consome. Quanto mais você tira o pé, obviamente, ele fica mais eficiente. Ok? Passando para mais um. Você está notando que tem esses vários traços aí. E tem um carro chegando a uma bomba de gasolina. Aí está a autonomia. Só que o carro que a gente está fazendo o vídeo, ele está na reserva, né? Então, o que ele está dizendo? Luiz, se você for andar com esse carro, você não tem nenhum quilômetro para andar. Conselho que eu te dou, vá direto para o posto. Uma coisa que é interessante você observar, que eu estou colocando na tela para vocês aí agora, é que quando está piscando lá embaixo a bolinha do branca, né? Significa que o carro está na reserva do gandula, tá? Então, o que é isso? É a reserva da reserva da reserva. Porque quando ele entrou no pontinho branco fixo, significa que ele ainda não está naqueles cinco últimos litros que você tem para poder chegar com o seu carro na gasolina, né? Até um posto de gasolina para você reabastecer. Então, fique muito atento. Começou a piscar? Amigo, prepare-se que realmente vai acabar. Então, o que ele diz ali é que você não tem autonomia nenhuma para chegar em lugar nenhum. Ele já está te avisando que o melhor caminho é ir para o posto de gasolina. Próximo ponto. Olha que legal. Lembra que eu tinha falado com vocês que existe um ponto de referência? É exatamente aqui onde você pode zerá-lo, né? Onde você tem ali o ponto e desde quando você está marcando com o seu computador de bordo, ele está dizendo que tem nove quilômetros e duzentos metros. Por isso que é nove ponto dois. Então, ali é o ponto de referência. Você vai ver que algumas métricas ali do carro, elas são baseadas nisso. Então, se você quiser zerá-las, você vem nesse ponto, aperta o botão e segura, que eu vou fazer assim que eu concluir a mostragem de todas as funções, tá? Cliquei mais uma. 2.8. Luiz, o que é isso? Está vendo que lá em cima está escrito quilômetros por hora? É porque o carro é zero quilômetro. Está pronta entrega na loja, na Luiz Intermediações, onde acontecem as suas realizações. E é exatamente por o carro somente manobrar que a média de velocidade dele é 2,8 quilômetros. E você também pode apertar, segurar e ele vai zerar a partir do trajeto, tá? Fique bem atento com isso. Próximo ponto, ali está nove quilômetros apenas. Luiz, o que é isso? Não tem informação nenhuma. É o odômetro total do seu carro. É ele que você vai se basear para saber quando você deve fazer a revisão do seu veículo, né? O qual vai te dar informação aí quando tiver com 10 mil, 37 mil, 47 mil quilômetros rodados. Vai ser nele que você vai olhar. Então fique muito atento para na hora que você for comprar um Sandero, o cara não está te mostrando o odômetro parcial, né? Com 300, com 1.000, com 2.000 quilômetros. E na verdade, o odômetro total é que manda a quilometragem real do carro. Clicou mais um, ali agora está 9.2 apenas em quilômetros. E ali significa que é a trip B que eu passei para vocês. É exatamente aquela próxima trip onde você pode definir um outro trajeto para você rodar e estar fazendo a marcação. Então como que é isso? Tem um que é o ponto de referência, outro que é o odômetro total. E esse aí é uma segunda opção para que você venha marcar parcialmente o trajeto, ok? No outro ali, a gente voltou mais uma vez para os litros. Então isso significa que nós concluímos todas as funções do computador de borda. Então para você zerar as funções, você chegou até ela, apertou, segurou e você vai resetar ali o trajeto ou o percurso que você quiser marcar. Viu só? Essa inovação da Renault é completamente diferente. Saber quantos litros foram gastos num motor dentro do último percurso, eu não vi em nenhum computador de borda. Mas deixa para mim nos comentários o que você achou desse computador, se ele é muito simples, se ele é feio, se ele é bonito. Eu quero saber a sua opinião, porque o seu feedback também sobre o nosso trabalho faz com que nós venhamos a evoluir cada vez mais. Então aproveita, se inscreve e ativa as notificações que aqui tem vídeo todo dia. E eu te aguardo no próximo, combinado? Valeu!